O que vai ficar traumatizado se você... O que vai ficar traumatizado sou eu, Plínio. Ah, você? Por quê? O que houve? Eu casei com um cara que antes só falava em sexo. E que depois do casamento só fala em fraldas, mamadeiras. Você não acha que pra deixar uma garota assim como eu, que gosta tanto de um beijinho na boca, que gosta tanto de carinho, que gosta tanto de fazer amor. Completamente traumatizada. Eu não sei. 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 Mas até agora você não conseguiu dar esse bendito recado pra você, Plínio. Você vê, minha querida. Eu vim aqui, mas era tanta confusão que acabei me esquecendo. Mas disse, eu disse que era urgentíssimo. Bom, nessa altura do campeonato acho que nem interessa mais, né? De qualquer maneira, eu me sinto na obrigação de dar o recado pro meu irmão. Onde é que ele está? Sabe o que eu não sei? Eu fui na cozinha, quando eu voltei ele tinha sumido. Não me falou lá do que ia sair. Será possível? Não, do Carmo. Não precisa pedir desculpas. Eu sei que você fez o possível. É. Eu disse que era urgente, sim. Mas o mundo não vai acabar por causa disso. Não se preocupe. Tá bom. Outro pra você. Tchau. E agora, companheiro? Bom, não tem mais nada a fazer, né? A essa hora o jornal já rodou e amanhã a coluna do Anselmo vai ser lida por milhares de pessoas. E todo mundo vai ficar sabendo de onde saiu o tal Cezanne que vai ser leiloado aqui no Brasil. E o irmão do Carmo vai achar que foi você quem deu com a língua nos dentes, né? Ainda bem que eu tenho vocês dois como testemunhas de que eu não contei nada pra imprensa e de que passei o dia inteiro tentando localizar o Sebastião. Bom, pelo menos o nome dele vai continuar em segredo. Não por muito tempo. Depois dessa bomba, eu te garanto que um batalhão de jornalistas vai se mobilizar pra descobrir quem é o dono do quadro. E aí, é ele quem vai estar em todas as manchetes. O Sebastião tá preparado pra lidar com isso? Faça a menor ideia. Ô, Maria do Carmo. Sim. Você quer parar de andar pra lá e pra cá feito uma galinha que não sabe onde chocar o ovo? Tá me deixando mariado. Ave Maria, me desculpa, Giovanni. Desculpa, mas é que depois de tudo que aconteceu hoje, eu tô na maior aflição. Sim, por causa da relação, né? Da coisa lá da minha filha com a sua sobrinha. Sim, eu tô achando que se Sebastião saiu de casa sem dizer pra onde ia, como o Janice me falou, é porque ele foi atrás de Eleonora lá no hospital. Será? Sabe o que é, Claudinha? Eu acho que você não dizia dormir sozinha nessa casa, sabe? Eu tô te falando numa boa, entendeu? Eu posso dormir aí com você no quarto de Isabel ou então no sofá da sala, sabe? Roberto, eu agradeço a preocupação, mas acho que agora eu tô precisando ficar sozinha. Tem certeza? A gente pode continuar conversando também. Quer dizer, o papo tá ótimo, mas é que eu tô morrendo de sono. Eu preciso mesmo é de uma cama agora. Tem certeza? Tem certeza que você não vai ficar com medo, né? Roberto, eu tô com tanto sono que eu não vou nem ter tempo de ter medo. Assim que eu cair na cama eu vou dormir, na boa. Valeu, viu? Obrigada, boa noite. Meu turno já acabou e eu ainda quero deixar vocês duas lá na kitnet. Ai, filha, que bom que você tá aí. O rapaz avisou, não avisou? Pois é, peguei no sono naquele outro quarto. Fui testar o colchão. Tem comparação, Isabel. Muito melhor. Esse daqui me deu uma falta de ar. Filha, o bom foi que eu acordei cheia de energia pra gente fazer a nossa mudança. Tudo pronto, Isabel? Vamos, filha. Eu não vou. Como assim não vai? Eu não vou. Eu decidi. A história é essa agora, Isabel? Eu não vou ficar pulando de um lugar pra outro feito uma criminosa. Eu não fiz nada. Eu vou ficar aqui no hotel. Até eu decidir o que eu vou fazer da minha vida. E eu? De você a gente não pode dizer o mesmo. Você é uma foragida. Tem motivo de sobra pra fugir, pra se esconder. Filha, você tá propondo que eu fuja sozinha? Não. Já que você não vai conseguir se esconder a vida inteira. Porque ninguém é capaz de fazer isso. Eu tô propondo que você se entregue. Assim, os teus problemas todos acabam. É isso. Eu me entrego pra polícia e você se livra desse fardo. Desse peso morto que eu me transformei. Sua vida tá resolvida, não é? Você toca lá pra frente e me esquece. Como se não tivesse nenhuma obrigação comigo. Isabel, você jurou. Você jurou que você nunca ia me abandonar. Eu não tô te abandonando. Só tô encarando os fatos. Não dá pra fugir a vida inteira. Mas cedo ou mais tarde a polícia vai te achar e você vai ter que pagar pelo que fez. Só que até lá eu não tô mais afim de ficar me escondendo por conta de um crime do qual eu fui a maior vítima. Me deixa sozinha, Isabel. Mãe. Mãe, eu te adoro. Eu nunca vou te abandonar. Eu só não acho certo você ficar fugindo. E eu também não acho justo comigo mesma passar a vida inteira. Me deixa sozinha, Isabel, por favor. Eu tô lembrando. Vocês não vão mais para a kitnet? Pelo menos não nesse momento. Cadê sua mãe? Está lá em cima. Escuta. O que está pegando agora? Ela pediu para eu ficar sozinha. Vocês duas. Barbaridade. Nunca vi gente mais complicada. Olha, eu já estou terminando meu plantão. Eu estou aqui nesse hotel há quase 24 horas. Preciso descansar. Você acha que ela vai demorar muito? Não sei. Faz o seguinte, vai descansar. Deixa que a gente se vire. Escuta. Está aqui meu celular. Se vocês resolverem se mudar para a kitnet, me avisem. Mas agora, preciso ir para casa. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL Ela acha que pode me abandonar, sim, depois de tudo que eu passei por causa dela. Ela acha que pode se livrar de mim, assim, desse jeito. Não, Isabel, você não perde por esperar. O teu coração ingrato vai transbordar de tanto remorso. Cinco. Mais do que suficiente. CIDADE NO BRASIL Bom dia. Bom dia. Bom dia pra todos. Bom dia, Viriato. O Edgar tá na cozinha tratando do almoço? Não, Viriato. Ele ainda nem chegou. Bom, ela voeu pra cozinha cuidar de tudo, né? Ele deve tá preso em algum engarrafamento na corte de Niterói. Acabei de telefonar pra aquele mercado de peixe em Niterói. Os fornecedores disseram que o Edgar não apareceu por lá hoje. Ué, que estranho. O mais estranho é que o patrão nem telefonou, avisando que ia se atrasar, né? Bom, deve ter acontecido alguma coisa muito séria, né? O Edgar não é de faltar sem avisar. Pois é. Eu vou ligar pra casa dele agora mesmo. Alô? O Edgar, o que você tá fazendo em casa uma hora dessas? Como é, Viriato? Eu acabei adormecendo aqui. Eu dormi sentado aqui no sofá. Quer dizer, eu perdi a hora, né? Perdi a noite, enfim. Eu sei, eu sei. Vamos ter que tirar uns pratos de peixe do cardápio, é. Tá, faz assim. Assume aí pra mim, pelo menos por enquanto. Tá bom? É só o tempo de eu tomar um banho e eu já vou pra aí, tá bom? Tá, tá, então. Um abraço, tio. Tchau. Nazaré finalmente conseguiu fisgar o otário de Zé Carlos, coitado. Faz tonto. Graças ao bebê sequestrado ao qual ela deu o nome de Isabel. A Maria Zé Carlos Isabel. 16 de dezembro. A barriga era falsa. Acho que até ela passou a acreditar nessa história. Esse bebê saiu de mim. Nazaré disse isso na minha cara. Eu nunca vi tamanha disfarçadez. Podia mentir pra todo mundo, menos pra mim. Tive a ideia da barriga prostiça. Ela sabia que não podia ter filhos. Como eu senti, o Nazaré tinha uma grande vontade de sair dessa vida. Eu aconselhei que ela ficasse grávida. É um golpe velho como o mundo, mas que sempre funciona. Não teria como não funcionar como o bobo do Zé Carlos. Mas ela me lembrou que não podia mais ter filhos. E então é que eu tive a grande ideia. Finge! Bota uma barriga prostiça. Depois que ela deixar a outra, você diz que perdeu a criança. Era o sucesso certo até ela enlouquecer de vez. Estou sonhando. Ou encontrei a história da Nazaré e Isabel contada pela minha avó. Minha avó, que não me deixou na mão nem nos piores momentos, veio em meu socorro novamente. O Edicard, eu sei que você está passando por um momento difícil, mas antes que você comece a delirar, você não acha que está precisando de um acompanhamento psicológico? Não, 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 não. Eu não estou ficando maluco nem estou vendo fantasma. O periado que eu estou te dizendo é que toda a história da Isabel e da Nazaré está registrada nesse diário. Eu sinto muito, Edgar, mas eu continuo achando que você precisa de ajuda. Como é que o sequestro da minha irmã foi parar no diário da Madame Berthe, cara? Porque a Nazaré era uma das prostitutas do bordel de Madame Berthe. O quê? Não, isso não é possível. É possível. Tanto é possível que está tudo escrito aqui, companheiro. Pode ver. A Nazaré era uma das meninas da Madame Berthe. Uma das... Petite filha, como minha avó me chamava, entendeu? Tanto faz. O que importa é que com isso eu posso provar pra Isabel que toda a história que a Nazaré contou é mentirosa. Não foi o Zé Carlos quem a obrigou a roubar uma criança, entendeu? Foi ela, a Nazaré, quem forjou tudo. A Nazaré mentiu pra minha lindinha a vida inteira. E ainda continua mentindo. Escuta, mãe, eu tô lá embaixo há horas esperando. Mãe! Mãe! Não dá nem pra escutar o coração. Mãe! Ai, moça, desculpa. Tá lá embaixo. Vai na recepção e chama uma ambulância. Vai depressa, abre depressa. Mãe... Mãe, eu sei que você fez isso pra eu ficar com remorso, mas eu não vou deixar você morrer. Se você me salvou, se você me trouxe pra cá, é porque você mudou de ideia. Não foi, filha? Você vai se mudar comigo pra kitnet, não vai? Não vai? Eu tenho uma coisa pra te contar. Eu menti pra você. A minha menstruação não veio como eu te falei. Eu tô grávida. Tô esperando o filho da de cá. Eu sabia. De quanto tempo você tá grávida? Mais e meia. Eu vou ser a avó, filha. Isabel. Esse dia chegou. Nós duas vamos criar esse bebezinho juntas, Isabel. Já pensou? Se for uma menininha igual a você, filha, já pensou? Lembra das saias, Kilt? Vocês podem sair juntas, iguais, que nem a gente. Aliás, nós três podemos sair juntas, as três. Mas você não tá entendendo. Eu tô. Eu tô. Eu sei que o momento não podia ser pior, filha. Eu sei. Você é rompida com o pai, nós duas nessa situação calamitosa. Filha, eu quero que você saiba que qualquer decisão que você tomar, eu tô do teu lado. Eu vou te dar apoio. Você sabe que eu não sou careta pra essas coisas. Pôr um filho no mundo, filha, é um gesto de muita responsabilidade. Você tem que pensar muito antes de... Eu não tenho que pensar em nada. É claro que eu vou ter meu filho. Isabel, essa gravidez muda tudo. Eu sei. Eu deixo de ser filho e passo a ser mãe. É no meu filho que eu vou ter que pensar. E não na sua mãe. Não é isso que você quis dizer. Agora eu já entendi tudo. Você vai usar essa criança como desculpa... Eu não vou usar o meu filho pra nada. Não me confunda com você. Isabel, presta atenção. Presta atenção pra não se arrepender depois. Você fez a sua escolha, me deixou pra trás. Depois, toda vez que você olhar a cara do seu filho, você vai se lembrar do mal que você fez pra tua mãe, Isabel. Eu tô te avisando isso. E você vai carregar essa culpa o resto da tua vida. Você é nojenta. Depois que eu não disse que eu não te avisei. Você... Você não me ama. Você não ama ninguém. Você só ama a si mesmo. Você é uma ingrata. Você é uma ingrata. Se a gente estivesse no Rio e nada disso tivesse acontecido, você tirava esse bebê, Isabel. Eu tenho certeza disso. Você não queria nem casar porque você dizia que não tava pronta. Mas agora, na atual conjuntura, essa gravidez veio a calhar. Não veio, Isabel. Eu sempre soube, Isabel. Eu sempre tive certeza que um dia você ia me abandonar. Mesmo antes da verdade vir à tona. Quando teu pai morreu, eu entendi que eu ia acabar sozinha. Que assim que você pudesse, você ia me deixar pra trás. Por isso eu fiz você jurar, filha. E você jurou, Isabel. Que nunca abandonaria a minha mãe. Não me exorou. Você vai me abandonar. Eu vou cuidar do meu filho. Cobra. Nem com você. Com ninguém. Você mesmo que me criou. Você não é mãe. Por isso você não sabe do que eu tô falando. Você não é mãe. Nem minha, nem de ninguém. Você nunca foi. Quem? E quem que foi? Quem? Quem que foi tua mãe, Isabel? Quem? Aquela anta nordestina. Carta essa boca! Não, não, não. Foi ela, doutor. Foi ela, a ingrata da minha filha. Ela tá completamente descontrolada, doutor. Ela quer... Ela quer se livrar de mim. Tá inconformada porque eu não morri, doutor. Eu odeio você! Eu odeio você! Eu odeio isso, filha! Tá vendo, doutor? Tá vendo? Foi por isso que eu tentei me matar. Alguém merece isso, doutor. Diz uma mãe merece. Você não é minha mãe! Tá me renegando, Isabel. Calada! Agora chega! Caladas as duas! Isto aqui é um hospital. Procurem se acalmar e você. Vai esperá-la no corredor, vai! Tá me renegando, Isabel. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sou sua mãe, Isabel. Ela não vai ter esse filho. Nem que eu tenha que empurrá-la na escada abaixo. Ela não vai ter esse filho. Que história é essa de ficar noivo? Ficar noivo não, Marelo Carmo. Eu disse casar. Ah, é? Resolveu desencalhar, desinchar a vida, Danielia? Não, não. Eu resolvi me casar com você, Marelo Carmo. Desde gracinha, homem. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Olha só a cara dele. Quem não te conhece, que te compra. Você é muito engraçado mesmo, seu Giovanni em Prota. É, o engraçado que sempre conseguiu tudo aquilo que queria da vida. E não vai ser agora que eu vou deixar de consegui-lo. Agora. É. E o que eu quero agora, mais que nunca na vida, é isso. É. 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 Essa não, aquela é de sempre. Mas nem precisava falar. Tá, vai pela soma. Boa noite. Muito agradecido. E os meninos? Estão bem. Mas eu sinto muito lhe informar que não são mais meninos. Cresceram, Giovanni, cresceram. Tanto que o João Manuel dá as voltas com a Regininha e a Jennifer. As voltas com a Léo. E a cada volta que as duas dão, elas ficam mais e mais apegadas uma à outra. Então você pensa como eu, que aquilo lá não tem mais volta? Dona Flaviana, eu não penso que aquilo lá não tem mais volta. Eu sei. Porque eu sei como elas se olham nos olhos. Eu vejo. E nesse tipo de assunto eu não me engano. E já se conformou? Dona Flaviana, eu sei que esses acontecimentos vieram abalar seriamente as nossas convicções, mas trata-se de um fato consumado. E diante de um fato consumado não há nada o que fazer. Até porque... o que existe entre aquelas duas é amor. E amor é amor. Tu tá me dizendo que a tua mãe fugiu? É inacreditável, mas é verdade. Ela tava dopada, atada à cama e mesmo assim conseguiu desaparecer debaixo das vistas de todos aqueles funcionários da clínica. Barbaridade. E pra onde aquela maluca foi? Ué, não tenho a menor ideia, né? Eu achei que você tivesse alguma coisa pra me dizer. Eu? Capaz. A última vez que eu vi tua mãe foi antes da internação. Tu não tem nem ideia de onde ela possa ter ido. Nenhuma. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Eu tô desesperada, viu? Esse povo que andava aí atrás de vocês, será que ela não resolveu se esconder? Mas sem me deixar nenhuma pista... Infelizmente, eu também não posso fazer nada pra te ajudar. O que é que tu pretende fazer agora? Continuar aqui no hotel? Errou no lugar que ela pode me achar, né? Não tem jeito. Tem que ficar aqui. Mãe? Ué, cadê a mala dela? Tava trancada do lado da poltrona e sumiu com tudo. Com as coisas dela, com as roupas, com a grana. Por aqui ela não passou? Pelo menos não que eu visse. Mas só pode ter sido ela, Isabela. O pessoal aqui é de confiança. Eu ponho minha mão no fogo por eles. Será que ela esperou sair pra clínica pra entrar no quarto escondido? Bom, por sorte eu peguei uma parte da grana, né? Porque senão... E essa grana? Dá pra pagar a conta aqui e ainda me manter por uns dias. Mas não por muito tempo. Bem, posso te cobrar diária de quarto de solteiro. Já é um desconto, né? Obrigada, Luiz Fernando. E fora isso, guria. O que tu precisar. Obrigada. Tem certeza do que tá fazendo? Absoluta. Nazaré, Nazaré. A minha guria é tua filha. Ele não vai deixar nem nenhum bilhete pra ela. Na situação que eu me encontro... Até a Isabel apresenta uma ameaça pra mim. Não, eu não posso. Eu tenho que cair no mundo o mais depressa possível. Antes que ela chegue naquela clínica e descubra que eu fugi. A Isabel só vai me ver daqui nove meses. Quando ela já tiver parido aquela criança. Tudo bem, mas como é que ela vai ficar? Sem grana, Nazaré? Sei lá. Ela que se vire. Ela não disse que podia muito bem viver sem mim? Pra onde é que tu vai? Pra um lugar que eu nunca devia ter saído. Vai voltar pro Rio. Você não sabe de nada, né, colchão? De nada. Me ajuda a fechar a mala? Tá liberado. Pode vir. Cuidado, hein. Espera aqui. Vem. Vem. Espera, espera. Vem, vem. Cuidado aqui. Dá menos. Ainda bem que ninguém me viu. Pena que a gente se conheceu assim, tão rápida. Eu teria me divertido tão mais com você. Mas eu vou ter que te pedir uma coisa. Esquece que me conheceu, tá? Impossível. Fazer o que tu pede. Você nunca mais vou te ver, né? Você ficar com saudade. Você tem minha calcinha. Aeroporto, salgado, filho. Safada. 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 Amém. Amém.